Música O que é isso? Aqui Você está vendo, não? Eu não tinha visto nem uma coisa, você está vendo? Não Eu vou entender Seu favor, não dá uma vendo? Aqui, deu uma vendo Não tinha visto Não tinha visto sempre Ah, é prontinho do literói Agora está boa Prepare-se para a rua A esquerda, a 800 metros 454 28 metros 28 metros 28 metros 28 metros 28 metros Isso aqui, vou te falar O carro está rentado O Vila está vivendo Aham Aham Lá de 5 metros na antena à esquerda Lá de 50 metros na antena à esquerda Lá de esquerda, vamos subir a ponte Dirija 30 km Você está acima do remate de velocidade Eu ia falar que vou botar o radar aqui também Para o pessoal pegar ali Pode sair daqui Sabia? Sim Vou te falar isso O pessoal estava subindo aqui muito empurrado Relento O pessoal estava entrando aqui muito empurrado aqui Você está acima do remate de velocidade Será que estou vendo? Ela vai andar 80 km Estão por 80 km A ameaça dura 60 km Eu acho que ela está vivendo uma outra Mas era 50 km Estou bem Semja A gente está acima do mesmo Estou que estou a ver com os cidadãos Estou bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?